Fala galera, aqui é o VUPLAYER Vem com todos, o Bruninho Nietzsche aqui Fala galera, beleza? Aqui fala o Carlinho Fala galera, beleza? Até é o Tio Valle Fala Galinha, beleza? Eu sou o Luiz Sabe, saiba galera, aqui é o House E sejam todos bem-vindos a mais uma série Que é o Minecraft OVERPOWER Sabe, saiba galera, aqui é o House E bem-vindos a mais um vídeo Da nossa série Minecraft OVERPOWER, bora jogar? Eu fiz aqui umas minerações Tá tudo guardadinho lá nos nossos baús Eu vou fazer mais, na verdade eu fiz bem poucas minerações Tá tudo uma zona aqui Eu quero mochir nisso daqui, quero tirar esse cara Não precisa mais, porque essa máquina aqui Faz pra nós o que esse cara fazia Faz até melhor em alguns casos E eu tava vendo aqui uma fornalha, a gente precisa Urgentemente de uma fornalha, vamos fazer uma fornalha Tem essa outra aqui Essa fornalha, esse generator Eu não sei o que é isso, não sei qual é a diferença De uma pra outra, vamos fazer as duas Eu vou fazer as duas, porque eu não sei qual que é a diferença de cada uma Não sei qual que é qual Certo? Vamos ver qual que é qual aqui Deixa eu ver Essa daqui eu vou botar aqui em cima Ah, ela gera energia É isso? Ah, meu querido Aí sim Então uma é pra gerar energia pra outra Então não precisa do coal generator Ah, tá de boa Olha aí, um carvãozinho só Gerou energia pra cacete Deixa eu pegar aqui Nossa, eu preciso organizar esses baús Cara, eu não aguento mais A gente vai fazer A sned, galera E esse cara aqui Ele simplesmente Acelera o crescimento das nossas sementes Ela vai começar a crescer sem parar Logo logo a gente vai automatizar isso aqui Pra gente ter uma farmzinha de cana de açúcar Pra poder usar O reeds, galera Só que ele não tá plantando Não sei porquê, cara Era pra plantar um em um ou no outro Mas não tá plantando Não sei, deve estar com algum bug Alguma coisa assim Tá tranquilo Então, como eu falei pra vocês A gente vai mexer Com o RF Tools Pra gente dar uma organizada nesses baús, mano Uma organizada bem Bem, bem básica Certo? A gente vai mexer com o RF Tools A gente vai fazer um sisteminha Inicial Do RF Tools Pra gente organizar nossos itens, certo? E a gente vai deixar ele bem aqui, ó E ele não precisa de energia Eu acho que não precisa de energia não, tá ligado? Mas enfim A gente vai usar isso aqui pro começo, tá ligado? Sempre a gente usa Um O Simple Storage Mas dessa vez a gente vai usar o do RF Tools Beleza? Vamos dar uma mudada aí nas séries Usar as máquinas diferentes A geração de energia diferente E aqui, galera Esse cara aqui Como é que ele guarda item dentro dele, cara? Ele não guarda, cara Ele não guarda Assim, sozinho Ele precisa de um módulo, tá ligado? Um módulo que a gente vai fazer pra ele Que é esse aqui, ó Tier Storage Screen Module Vamos lá O primeiro módulo Tá na mão, galera Cara, a gente fez aqui, ó Tier 1 Storage Module Certo? Ele guarda 100 stacks A gente vai fazer o módulo 3 3 Certo? E é Opa E é O módulo mais Mais assim Mais legal pra gente agora Que a gente cabe 300 stacks Tá ligado? De qualquer item E agora a gente pode guardar as coisas lá dentro, ó Olha que maravilha É óbvio que eu não vou guardar esses itens que tem um só Porque não faz sentido, né, mano? A gente já tem um lugarzinho pra guardar as coisas, mano A madeirinha Esses processos aqui A gente vai guardar tudo lá, ó Aí, galera E aqui temos todos os itens, ó Olha que maravilha Se aqui a gente colocar, por exemplo, o Red, ó Vai aparecer só o Red, tá ligado? Inclusive, galera Se vocês olharem ali, ó Tem uma barrinha verde Que vai enchendo conforme a gente vai colocando isso Beleza, galera Ó, estão quase Praticamente tudo organizado Os itens que a gente realmente tem interesse Tá tudo guardadinho ali nos baús Vamos ver se a gente acha mais diamante Pra gente fazer o nosso painel solar A gente precisa de 16 desse aqui Pra fazer esse cara A gente precisa desse Literite Crystal Que ele vai diamante, tá ligado? Um dele faz 4 E é isso A gente vai ter que descer ali pra minerar E por isso que eu tenho aquela Aquela varinha que acha diamante Que a gente vai precisar de muito diamante Beleza? Então partiu Mineration Mil milhão de anos depois Boa, galera Já voltei lá da mineração Mineração em off, tá ligado, né? E olha aqui, ó O nosso martelão Já deu uma evoluída, galera Foi pro nível Pro level Comfortable Ganhou 1 no loot 1 no fortune A gente ainda tem 5 modifiers Beleza? A gente vai colocar uns modifiers nele Pra ampliar a área de ataque dele E depois, assim que possível A gente vai fazer uns upgrades nele Pra poder queimar os itens e tal Bom, vamos lá Eu peguei aqui vários e vários diamantes Tá aqui, ó 56 E a gente vai usar esses diamantes Eu sei Com corante Corante lime, velho Que corante é esse aqui, mano? Esse lime Branco e verde Hum, tá Aê, rapaziada Depois de muito andar por aqui Por lá E por acolá Procurando o bendito do cacto Finalmente a gente chegou no bioma Que tem cacto, cara Aí, ó Tem cacto e tem caverna também, ó Corante verde Pra fazer os nossos 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 painéis solares Eita Foi isso, hein? Credo Ave Maria Opa Sai fora, moleque Sai fora, mano Credo Eu nem vi o que que era Vocês viram o que que era? Eu nem vi o que que era, mano Eu tô saindo fora daqui Tá ligado, meu irmão? Credo, velho Que coisa horrorosa, velho Tô indo embora, mano Falou, mano Falou pros vocês aí Nossa, tem creeper aqui, mano Como tá esse toro? É coisando creeper, mano Tá maluco, mano Tá de dia, caramba Ardite Ai, meu Deus do céu, velho Metanol Hidrogênio E curumim Ah, não, cara Cadê nosso barco? Ah, não A gente vai levar essa vaca embora, velho Galera Eu tô gravando isso aqui em live Deram a dica aqui, ó Dica de ouro aqui pra mim, ó Aê Ó A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma craft Table E vai pegar essa madeirinha aqui, ó E fazer dois gravetos Aqui A gente vai fazer Dois gravetinhos Dois gravetinhos E um corinho E olha o que a gente tem A coal router E agora a gente pode pegar todas as vaquinhas Eu não sabia, mano Já baixei três vaquinhas importantes Galera Vou mostrar pra vocês Chegamos, galera Tamo em casa Vamos fechar aqui e dormir Ah, não, não Tem um monstro perto Ah, meu Deus do céu Ai, ai Madeira 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 Vamos pegar a madeira aqui Vou fazer aqui uns cercadinhos Olha aí, cachorro Não Fica aí, então E aqui a gente vai deixar a nossa vaquinha Ha-ha Surpreta, motherfucker Caraca Caraca, maluco O que que foi isso? Não saiu isso Pelo amor de Deus Eu acabei de fazer a cerca O desgraçado vinha aqui explodir Caraca Que bicho maldito, velho Cara, como eu odeio o Creeper O bicho mais lazarento que existe, velho Agora a gente vai pegar as outras Que a gente deixou no meio do caminho, galera A gente deixou Três vacas aqui Por meio do caminho Aê, galera Achei Espero que ela tá aqui ainda Tá Maniling, galera Olha que vaquinha Irada, velho Aqui a outra A outra tá aqui, ó É lítio Não, não, não Tem a de Pink Slime Mas eu não tô achando, galera Tá por aqui em algum lugar Se fosse no Stonks, cara Ia valer uma grana Essa coisa, velho Porque tem alguém aí Que tá querendo Que tem que precisar fazer a singularidade de Pink Slime E não gosta, cara Tá puto da vida que vai ter que fazer isso aí Bom, galera Agora a gente já tem duas vaquinhas aqui, ó Que vai nos dar maniling E Ardite Eu quero ver como é que eu pego o negócio dessa vaca, mano Deixa eu jogar isso aqui Deixa eu ver como é que pega Caraca, mané Um balde, velho Uia Dá um Um balde Um balde dá um íngote Caraca, mano Aí sim, mano Nossa, um íngote nada Dá bem mais Um balde dá cinco íngotes Que bagulho roubado Olha o tanto de vaca que tem Meu Deus A gente tem que achar mais vaca, velho Um balde dá cinco íngote É assim mesmo Eu acho, né? Um balde dá cinco íngote Eu acho que eu tô ficando Eu tô dando risada toda, né? Mas é que é A gente tá pegando uma vaca, velho A gente tá pegando uma anilha de uma vaca Imagine isso pra sair naturalmente Meu Deus, velho Meu Deus do céu Que maravilha, cara Ah, vaca de minério, velho Olha isso, cara Que demais E aí o que a gente vai fazer, galera Aqui o pessoal do chat falou Que tem um negócio chamado Coastal Vamos pegar esse cara aqui Vamos Ah, meu Deus do céu Tinha que ter pego Ah, é a tinta preta, velho Ah, esqueci, cara Vou pegar a tinta preta Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, para de cuspir na minha cara Me droppa logo a tinta Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Nossa Aí, galera, chegamos Certo, agora a gente tem tinta E tem mais Eu não tô acreditando Cadê as vacas? Bom, galera Fui lá pegar trigo E convortei Cadê as porcaria das vacas? Tem uma chance de Quando descarrega o Chunk Elas desespawnarem Desespawnarem, galera A gente pode corrigir isso Talvez com o Chunk Loader Ou Acho que nem tem Chunk Loader No Modpack Ou com o Name Tag Mas não tinha nenhum dos dois Infelizmente a nossa vaca de Manile Desapareceu Bom, mas não seja por isso, né, galera Ó, o importante é que a gente tem A Mountain Enderion E a Osmium E a Iron Certo? A gente vai fazer Iron, cara Porque é muito importante A gente ter Iron As outras não são tão importantes assim Acho que eu vou até dar ela pra alguém Pra quem tiver a singularidade de Osmium E tal Vamos fazer aqui um Um Crow Crow não Cow Cow de vaca Certo? É esse cara aqui, ó Cow Stall É uma espécie de estábulo, galera E aqui Eu não sei como é que funciona isso Mas eu vou colocar esse negócio Aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Colocar uma vaca lá dentro Vamos ver o que que dá isso aqui Olha Olha isso Caraca Que doido, velho Olha as vaquinhas lá, galera Que maneiro, cara Olha as vaquinhas Minérios automáticos, velho Das vaquinhas Que irado, galera Olha isso Agora a gente pode até fazer Tentar fazer um drum Vamos tentar fazer um drum Colocar ali Aqui debaixo Certo? Vamos fazer também uns transfer Pra puxar Pronto Transfer no áudio de líquido Vamos ver se funciona aqui nessa vaquinha Vamos ver se funciona Vamos ver se a gente consegue Remover o líquido dela Nossa senhora Olha pra isso Olha pra isso Olha pra isso, cara Nossa Minério automático da vaquinha, cara Isso Isso é overpower, fi Isso é maluco Demais, velho Demais Nossa Que da hora Agora sim Agora sim, pô Dois iron drum De osmium E de ferro, cara A cada três minutos Ela dá um balde, velho Um balde A cada três minutos Ela sorta um balde, galera Olha que beleza, velho E um balde dá praticamente Um bagulho desse aqui, mano Meu Deus, velho Então é isso, galera Espero muito que vocês estejam gostando Da nova série aqui no canal Minecraft Overpower A gente vai ter que fazer Muitas automoções E sofrer bastante Nesse modpack hardcore Certo? E é nóis, galera Espero que vocês estejam gostando Deixa o gostei Se inscreve no canal Levando que a gente faz live Todo dia Às sete e meia da noite Lá na Twitch Passa lá Que o seu avô é garantido Certo? E é isso E é isso, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Caraca, maluco Altas emoções Aê E aí E aí E aí